Música Superior Tribunal de Justiça define que data de vencimento de dívida deve constar em cadastro de inadimplentes. A gente sabe, existem momentos em que a vida financeira aperta e uma ou outra conta acaba vencendo. Se não for paga o quanto antes, o nome do devedor entra no cadastro de inadimplentes, como a Serasa. Esse tipo de banco de dados é usado pelo mercado para avaliar o risco de conceder um financiamento ou empréstimo ao consumidor. Se isso acontecer, a pessoa negativada tem direitos, como explica o advogado especialista em direito do consumidor, Eric Avelar. O primeiro passo é o consumidor ter consciência de que ele precisa ser notificado, receber um aviso de que o seu nome está sendo incluído no cadastro. Se ele não receber a notificação, então aquele registro é indevido, não pode permanecer mesmo que a dívida exista. Deve estar claro que ele é o devedor, o nome dele, portanto, e ele deve ser informado do valor exato da dívida, não atualizado, porque a dívida se atualiza diariamente e no sistema ele é cadastrado o valor nominal, o primeiro valor. E, além disso, o sistema deve informar ao consumidor qual é a data limite para que aquele débito, aquela dívida, fique registrada no sistema. Na quarta turma do STJ, a maioria dos ministros decidiu que a data de vencimento dos títulos que foram protestados deve ser inserida no banco de dados das instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes. Segundo o colegiado, isso assegura a precisão das informações e garante o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de cinco anos. O caso julgado foi de uma mulher impedida de obter crédito devido à restrição do nome pela Serasa. Na ação, ela argumentou que faltavam informações como o nome do credor, o CNPJ ou CPF, endereço, tipo de título, numeração e, em especial, data de vencimento. No caso julgado, o relator do recurso especial no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que as informações no Cadastro de Proteção ao Crédito devem ser objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. No entanto, o ministro destacou que a obrigação de inserir todas as informações cabe ao tabelionato de protestos e não à entidade que mantém o cadastro de inadimplentes, como a Serasa, que foi acionada pela consumidora. Ainda assim, o relator ressaltou que a data de vencimento do título é considerada essencial na análise de risco de crédito e deve constar obrigatoriamente no Banco de Dados de Inadimplentes para evitar que dados desatualizados não comprometam o acesso ao crédito por um período prolongado. Música